As melhores odds do mercado, onde? Na Aposta Online, e lá você ainda pode descolar até 7 mil de bônus. Então, ó, já sabemos que você goza no anal, na tesourada, no convencional com brinquedos... Todo mundo no roteiro já, para os próximos. Para rolar. E na chupada? Ele não chupa. Você acredita? Você não chupa. Ele tem nojinho. Os papos do Didi. Por que você não chupa? Por quê? É, filha, o tamanho do meu pito é só isso que eu faço. É, chupar, eu acho que leva mais tempo, porque você tem que chupar bem direitinho, sabe? Tem que saber o que está fazendo com a língua. Aí eu levo uma meia horinha. O que é uma língua ruim para você? Aquela que o cara começa, você olha e fala, isso aqui não vai para lugar nenhum. É que faz de qualquer jeito, só fica assim... Assim não vai. Só mexe a língua, não procura saber que está... E o que seria um bom para você? Sabe quando você está beijando de língua, assim? Sim. É tipo um beijo de língua na buceta. Ah! Tem que beijar assim e botar os dedinhos juntos. E com vontade. É. O cara vem com muita frescurinha. Ah, não tem como, né? Daí tem que entender onde é que está o clítoris e botar dois na frente e um atrás. Só assim. E aí vai? Aí vai. Você costuma ajudar? Por exemplo, vamos lá. Está lá com o garotão. Eu ajudo. Aí você dá uma olhada, você fala, ele é empenhado, mas ele não sabe o que ele está fazendo. Eu falo. Eu falo para a pessoa não desperdiçar o tempo dela ali. Eu estou assim, né? Não acontecendo nada, né? É. Você olhando para você ver, né? Mudando o canal. O cara ali e você aqui. Tem amigas minhas que já aconteceram isso. Elas falam que ficam só esperando acabar para... Estão com o baralho do bolso. Começa a jogar o... Ah, eu já falo assim, vai mais para a esquerda, vem mais para a frente. Você fala? Eu falo, não tem vergonha não. Usa mais a língua. Falo. Bota a mão, tira a mão. Tem uns que botam a língua tipo assim também. Só o comecinho. É o nojinho. Ai, pelo amor de Deus. É o cara que está com o nojinho. Já teve algum que chegou para você e falou assim, olha, eu topo de tudo, mas chupar eu não chupo. Já. Sério? Uhum. E o que você fala para um cara desse? Eu espero ele gozar e nunca mais falo com ele. Você ainda deu a chance de transar com o cara? Você transou com ele? Não, porque ele falou só na hora que foi me chupar. Já tinha me comido. Ah, o cara é balandro, hein? É porque eu fico muito molhada. Então, assim, não tem necessidade de chupar antes, sabe? Sim. Então já aproveitou, já... Tem dia de alegria, tem noite que eu só lamento. Solteira há muito tempo. Eu firme na bagunça, cês falando em casamento. Solteira há muito tempo. Vocês casada, sogra, eu feste em apartamento. Solteira há muito tempo. Às vezes tudo casada e eu no meu melhor momento. Solteira há muito tempo. Solteira há muito tempo.